Alô, galerinha! Você é a geração concurseira que nos acompanha sempre pelas redes sociais, em especial os nossos alunos lá do Colégio Tradente Concurso, Sede do Centro da Debrasil, Oliveira Paiva. Lembrando a todos vocês que dia 25 de setembro, estaremos dando início a novas turmas, PM, manhã, tarde e noite, oficializadíssima. Guarda Municipal de Fortaleza, manhã, tarde e noite também, oficializadíssima. E também o Guarda Municipal de Eusébio, manhã, tarde e noite também, carimba, oficializadíssima. Depois de muito tempo ausente, além da Foprata, a nossa barra de guerra, o direito constitucional, estava ausente aí, viajando, curtindo pencas, voltou mais jovem. Agora com o cabelo cortado à base de facão, né, como sempre. Ela mudando aí o look dela. Enfim, ficou mais jovem. Beleza, então. Além da Foprata, aqui no último vídeo, paramos no inciso 27 e 28, artigo 5º, Constituição Federal, barra 88. Bem, vale a pena lembrar todos vocês. Clica no canal do YouTube, galera, clica lá em curtir, inscrever-se, compartilhe também. Deixa lá críticas, sucessões e dúvidas, comentam. E estaremos aí também disponíveis para vocês. Deixa lá a tua dúvida, que a tua dúvida será a nossa próxima dica. A Lain Bafoprata também tem suas redes sociais também, Alain, com a tua rede social, dica. Vamos lá, Instagram, arroba, profa, Alain Belfor, e o perfil particular, arroba, Alain Belfor. Meu Facebook é Giliardo Show, Giliardo Ferreira, ou Giliardo Vieira. Tem a fanpage no Facebook, Alô Galerinha, e meu Instagram é Giliardo Underline Show. Para vocês, Alain Bafoprata, de Fortaleza, Ceará, mandando ver, artigo 5º, Constituição Federal, barra 88, inciso 29, até onde der. Com vocês, Alain. Então, vamos lá. Gente, continuando a sequência, né, aqui dos incisos do artigo 5º da nossa Constituição. O inciso 29, ele fala assim, A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O que a Constituição está dizendo aqui? Gente, quando se cria um invento industrial, o que é um invento industrial? É quando você cria algo que não existia, tá certo? Então, quando alguém cria um invento industrial, esse autor, ele vai ter privilégio temporário para sua utilização. Em outras palavras, ele vai ter um prazo determinado para poder produzir com exclusividade a sua invenção. De acordo com a lei de marcas e patentes, é do prazo de 10 a 20 anos que ele vai ter de exclusividade do produto que ele inventou. Mas terminou esse prazo, essa fórmula tem que ser tornada de domínio público para que outros produtores também passam, passem a produzir e vender esse mesmo produto inventado. Então, gente, normalmente nos concursos públicos, qual é a casca de banana que eles utilizam? Eles falam que o autor vai poder produzir com exclusividade por prazo definitivo, por prazo permanente. E é falso. Como a gente viu, o autor, ele vai ter privilégio temporário para a sua utilização. Ele vai poder produzir com exclusividade por prazo determinado. E na prova, eles vão dizer que é prazo definitivo ou prazo permanente. Tá certo? Então, cuidado, que essa é a casca de banana que normalmente eles utilizam aqui em relação ao inciso 29. Diva, quero aproveitar, no caso, agora não antes de falar do inciso 30, é uns alunos também lá do Piauí que te acompanham sempre. Inclusive, eles estão vindo até aqui pra Fortaleza fazer a prova futuramente da Guarda Municipal e também de Sérgio Carvalho. Opa, sejam bem-vindos. Sérgio que aprenderam muito também com as tuas dicas também. Inclusive, até comparam a tua porchila pelo online. Ô, legal. Felipe, Eduardo e Kaique, lá de Autos, Teresina e Piripiri. Sejam bem-vindos a Fortaleza. Obrigado por acompanhar esse canal. Sejam bem-vindos. Quero aproveitar também mandar aquele abraço especial para o restaurante da Priscila. Obrigado, Pri, aquele beijão a você, ao Fernando, ao Tio Marcos, toda a galera que me acompanha sempre aí também. E também a galera da Mega Sigma e Design. Agora, Diva, inciso, agora 29. 30. 30? Então, 30. Então, gente, pra finalizar, certo? Porque eu tenho que sair que eu já tô meio atrasada para a próxima aula. Tá, não, porque ela já melendou. Ela acabou de melendar aqui, ó. Aí, quer dizer que eu não tenho horário pra entrar na sala não, né? É, não. Sete horas só na tempo. Porque eu comi, aí não tem hora, tá sério. Aí, gente, então, ó, o inciso 30, ele fala assim, é garantido o direito de herança. Diva tá tão linda, eu te falei, ela tá tão linda hoje. Gente! Tá muito linda, tá com um cheiro, tá usando a Gabriela Sabatinha, que é ela. Pois, gente, o perfume dele é top, viu, gente? Indico mesmo. É dela. Ela que usa, é a Gabriela Sabatinha. Você que tá com esse cheiro, né? Tu tá me dando? Tô, não. Então, pronto, eu vou arrumar teu perfume agora. Então, gente, ó, o inciso 30. O inciso 30 fala que é garantido o direito de herança. Ora mais, a gente vive num país capitalista, isso é apenas uma consequência do direito de propriedade, né? Ou seja, você tem direito de transmitir a sua propriedade para os seus herdeiros quando você falece. Então, veja que isso vai ser garantido expressamente pela Constituição Federal. Tá certo? Então, fica aí a última dica, porque agora estou atrasadíssima. Diva, espera aí. Então, eu quero aproveitar e mandar abração para o Cauã, para o Carneiro e para o Guilherme, amigo dos Luiz, que vem já para cá fazendo o trabalho, aquela turminha do barulhinho do Colégio Joaquim Francisco. Também toda a galera também que me acompanha do Colégio Joaquim Francisco, coordenação, pessoal da cozinha, pessoal do apoio, desde o porteiro. Também a galera também do Joaquim Nogueira. Fui lá no Joaquim Nogueira, fui bem recebido pela secretária e também pela ONU, as coordenadoras do Joaquim Nogueira. Obrigado pela indicação de todos vocês. Também quero mandar aquela abração especial para todas as futuras professoras do Estado que estão lá no colégio. Exatamente. Que estão fazendo o curso para o professor lá no Colégio de Tudadentes, que, olha só, muitos ficam perguntando, Diva, assim, show, é pouca vaga. Não, você precisa de uma vaga. Não fique desmotivado, porque uma dessas vaga será sua. Então, difícil vai ser. Mas a prova vai ser difícil, não é sobre você não. Vai ser para todo mundo. Então, com o cursoiro que é o cursoiro, não desiste, não pare pelo caminho. Segue sempre com seus sonhos que é possível ser alcançado. Beijo para a vó Matriar, para a vó Matriar, para a mamãe também. Tia, beijo para a senhora. Melhoras aí para a titia também, para a vó também. Beijo para a Lininha também, para todo mundo lá na família Belfal. Prata, não é isso, Diva? My family. André, Antônio também, seu Papusco também, toda aquela irmã Muxa também, Vovusca também, todo mundo lá. Enfim, galerinha, e para finalizar, olha só, galerinha, Diva, Star Motors, nosso amigo Rausman, foi aluno do Cardoso, caramente fina, Star Motors aí, lá na Carina de Queiroz, também na General Sampaio. Rausman, brigadão aí, qualquer tipo de coisa aí, acessado para capacete, motos, capa de chuva, tudo para motos aí, Rausman, Star Motors. E também, para finalizar aqui, presidente Kennedy, que só tem uma Kennedy, tem lá a Ótica Zamaral. Ótica Zamaral do meu amigo Mário, e também do Geoge, obrigado pelo carinho, indicação de sempre, armações, óculos, lente, aliança, relógio, enfim, qualquer coisa, Ótica Zamaral. Geração Concurseira, Alain Belfo Prata, Alô Galerinha, e colégio da Dente Concurso, antenados, 24 horas, dia 25, não esqueçam, turmas, PM, manhã, tarde, noite, carimba oficializada, guarda municipal de Fortaleza, manhã, tarde, noite, também, oficializada, e guarda municipal, também do Eusébio, carimba, manhã, tarde, noite, turmas, oficializadíssima, qualquer coisa, entre em contato, meu WhatsApp, 085-996-003611, Facebook, Giliardo Show, Instagram, Giliardo, Underline Show, é Joana Priscila, Carlos Mega Sigma Design, ó, não pode esquecer, Carlos Amaral, Mega Sigma Design, Véxalo Galerinha, também, MV, Closet Conceito Valéria, beijão no coração, essa marca é ousadia, e também, pintinho t-shirt, meu amigo, casinha, aquela abração, estamos juntos, tchau, valeu, abraços, valeu, tchau, tchau,